E aí Estou nesse vídeo E não sabe o mundo da vassinha Não, isso cara, tranquilo Se sabe o mundo da vassinha O que é isso? O que é isso? Me sabe, me sabe, me sabe Para a piche Tá aqui, tá aqui, acho que ela chegou aí Sim, não me suicida Sim, não me suicida